A faca que te corta é a mesma que me mata todos os dias. A tua faca e língua afiada corta minha pele, meu sexo e o meu ser. A faca que me mata todos os dias é a mesma que te corta. Lutemos por um mundo com mais amor e menos facas. Obrigado.